Olá! Pessoal, então, dando continuidade ao nosso curso de Camtasia Editor, o editor de vídeo da Camtasia, depois que nós vimos, então, aqui nas aulas anteriores, as anotações, aqui nas ferramentas de anotações, os botões, nós vamos ver agora o seguinte aqui, o Interactive Hotspot. Interactive Hotspot. Nós temos esse botãozinho aqui dentro, até não mostrei nessa aula, justamente para deixar para essa aqui. Nós também temos esse recurso aqui em Visual Effects, aqui, Interactive Hotspot. Mas o que é isso, professor? Bom, nós vimos a questão da anotação aqui, que a gente pode colocar esses balõezinhos aqui, certo? Para ficar interativo a sua tela, por exemplo, inscreva-se, curta nosso canal, né? Ou alguma informação útil que você queira apenas colocar na tela aí, certo? Coloca uma pessoa, coloca um balãozinho aqui, faz ela pensando e tal. Esse Interactive é o seguinte, é justamente, como o nome diz, é um botão interativo, tá? Então, nós temos ele aqui, certo? Nós temos ele aqui, ó, e temos ele aqui dentro de Visual Effects. Mas como é que funciona, então? Então, aqui está o meu vídeo, tá? Como ele está muito longo, ok? Como ele está muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar apenas um pedacinho dele, a partir daqui, ó, tá? Porque na hora de eu gerar ele, vai demorar muito para gerar, porque eu quero mostrar para vocês realmente o que interessa aqui. Então, deixa eu encurtar ele aqui, ó, para 30 segundos, ok? Aqui está, então. Perfeito. Então, eu quero, eu quero colocar um botãozinho aqui. Que botão que eu quero colocar aqui? Tanto faz. Então, eu venho aqui, ó, Interactive Hotspot. Eu posso clicar aqui, eu posso arrastar para cá, ou arrastar para cá, na posição que eu desejo, certo? Se eu arrastar para cá, ele já vai soltar automaticamente onde tem o meu marcador aqui, ok? E se eu arrastar para cá, eu escolho, então, a posição, né, que eu quero que ele fique, que ele fique nessa posição aqui, nessa posição aqui, em relação à timeline, certo, pessoal? Então, em relação à minha linha do tempo, né? Então, em relação ao meu vídeo de 30 segundos, eu larguei ele aqui, até a partir desse ponto ele vai começar a rodar, ok? Então, eu posso trazer ele para cá, desculpa, eu seleciono ele aqui, ó, então eu posso trazer ele na posição que eu quero. Então, veja que aqui, ó, eu tenho, eu posso dar dois cliques aqui dentro, eu posso digitar, por exemplo, clique para acessar o site, por exemplo, tá? Pode ser isso? Pode, pode ser assim, não tem problema. Então, nós temos aqui a informação da escala do nosso, do nosso botãozinho aqui, do nosso hotspot, tá? Só que assim, o pessoal confunde isso aqui, deixa bem claro, tá? Isso aqui não vai fazer, por exemplo, lá no YouTube, você clicar aqui para um site. Lá no YouTube, você vai ter que usar lá as configurações, né, do seu YouTube. E lá nas configurações que você vai colocar os comentários, certo? Quando você clicar, ele vai endereçar. Isso, se você mexer lá, barbadinha, você consegue resolver. Aqui é diferente, tá? Na verdade, é a mesma coisa, é quase a mesma coisa, mas é diferente. Como assim diferente? O momento que você coloca um hotspot aqui, ó, hotspot, ele aparece esse recurso aqui, interativo hotspot. Então, ele aparece aqui, bom, você pode endereçar para um site. Por exemplo, eu vou endereçar aqui o site da TechSmith, né, que é a fabricante aqui do nosso Camtasia. Ou você pode colocar o site que você quiser, a sua fanpage, né, etc. Por exemplo, se eu deixar aqui o TechSmith e dar um teste, quando eu clicar aqui, se você clicasse no botão, ó, pode ver que ele vai abrir uma janela nova e vai lá para o site TechSmith, ok? Se eu colocar, por exemplo, por um site aqui do Rio Grande, tá? Um site que eu gosto muito, que é um site de notícias. ClickRBS.com.br, notícias e esportes. Ele vai abrir uma nova janela, ó. Então, se eu mandar testar, então, quando eu clicar ali, ele vai diretamente para o site do ClickRBS, tá? Que é notícias aqui e tal. Beleza, tranquilinho. Só que é o seguinte, ó. Ó, digamos, então, deixa eu botar o direito aqui. Eu vou dar aqui, ó, Duration. Duração. Tem 5 segundos, tá? Esse botão. Então, ele vai aparecer, ele vai entrar o vídeo. Ó. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão já ativada, certo? Apareceu aqui, né? Mas você também pode conseguir essa versão ativada. E saiu, certo? Esse é o botãozinho que eu tenho de momento. Só que é o seguinte, eu já mostrei para você como você faz para publicar, né? Vem aqui em Share, Publication, aqui. Local File. Você pode publicar diretamente aqui no Screencast.com, tá? Esse Screencast, ele é um publicador de vídeos da própria TechSmith aqui, tá? Então, se você colocar aqui, ó, ele vai pedir um login e uma senha, tá? Você pode entrar lá, se cadastrar, tu paga 9 dólares e pouco por mês, se eu não me engano, para você postar lá, tipo no YouTube, ok? Você postando lá, esse link interativo já vai junto. Você não precisa colocar, ativar esse comentário lá no YouTube, ok? Aí você me pergunta, tá? Mas então, qual que é a lógica disso aqui, né, cara? Porque se eu tenho que colocar no YouTube, então, eu faço, então, como eu já mostrei na aula anterior, aí eu coloco o botãozinho aqui, bonitinho, clique para assistir no site. E lá no YouTube, então, eu crio uma anotação por cima disso aqui e crio um link para o site, clique aqui, inscreva-se aqui, acesse aqui a minha fanpage, etc, 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 tá? Se você não sabe como fazer, é barbadinha. Vai no YouTube, lá nas configurações que você acha barbada. Agora, não. É que aqui também você pode fazer isso, tá? Só que ao invés de você publicar... Aqui, ó. Ao invés, por exemplo, de a gente publicar um arquivo local HD, aqui, ó, como eu disse que geralmente é os arquivos de vídeo que eu gero, eu vou gerar um arquivo de vídeo SmartPlayer, tá? Ó, SmartPlayer, certo? SmartPlayer, professor, SmartPlayer. Se você gerar um arquivo SmartPlayer, tá? Aqui está a resolução dele, né? A resolução é quanto maior, mais qualidade, claro. Eu vou dizer onde vai ficar esse arquivo, vou dizer que ele vai ficar lá no desktop. Eu vou dizer, então, que ele vai ficar lá no desktop, tá? Ele vai dizer, então, que vai criar essas subpastas aqui. E vou mandar finalizar. Eu dou um yes para substituir. Então, eu espero ele terminar aqui o processo do vídeo, ok? Eu vou dar um pause para não demorar muito aqui, tá? Ok? Está terminando. Está terminando 100%. Ó. Então, ele já... O que ele faz? Quando eu dou esse Player Interativo, que eu mando gerar esse arquivo de vídeo interativo, ele já gera um arquivo HTML, tá? Um arquivo HTML é uma página de internet, que significa Linguagem de Marcação de Hipertext. Hipertext Markup Linguagem. Você disse que eu já fui professor de HTML também. Então, é o seguinte, ó. Ele gerou um arquivo interativo, tá? Então, para você postar num site, por exemplo, ele está pronto. Se você der Play... Essa versão que eu tenho aqui, uma versão já ativada. Ó. E apareceu isso aqui, ó. Vejam que ele aparece um dedinho, ó. Quando eu posiciono em cima, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer o quê? Vai abrir um link novo com o site que eu pedi. Olha que legal. Show de bola, não é? Tá? Está carregando o site aí. Nossa, eu estava lento pra caramba, Gote. Mas... Mas está certo. Você viu no teste lá, está certinho. Clique rbs.com.br. Aqui, agora abriu. A internet está lenta, tá? Então, aí está. Então, vejam que ele abriu. Então, é só que ele gera uma pasta, né? Para você publicar, então, o seu vídeo na internet. Num site. Então, por isso que ele é interativo. Volta a falar. Até aqui deu o resultado. Volta a falar. Não é para YouTube, tá? No YouTube, você vai gerar um arquivo local. Você vai gerar um arquivo HD. Aqui, ó. HD. Ou um arquivo, por exemplo, de AVI. Que você vai pegar aqui, por exemplo, o Custom, né? Aí você vai pegar AVI, blá, 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 blá. Isso aqui não vai funcionar como link. Porque ele vai ser um vídeo puro. Um arquivo de vídeo puro. Não tem como você clicar para acionar em algum lugar. Aí lá no YouTube, você entra nas configurações lá no seu canal. E lá tem, você vai colocar anotações. Então, lá você vai criar uma área ao redor disso aqui. E vai dizer, olha. A partir de 2h50 até 2h57 vai aparecer isso aqui. Eu quero que clique e quando clicar vai acessar o endereço www.clicrbs.com.br Beleza. Vai funcionar da mesma forma, tá? Então, aqui é diferente. Aqui apenas eu mostrei para vocês antes como colocar os botões. E agora, então, como criar esse recurso chamado Interactive Hotspot. Que é para isso. Apenas para isso, tá? Ok? Uma outra forma, então, se você não quiser colocar o site, pode colocar por marcações. Aqui, assim, nós podemos colocar marcações. Ou tu pode abrir aqui, certo? Então, ele pode colocar a marcação, digamos, aqui. Deixa eu aumentar esse vídeo. Pode colocar a marcação aqui, a marcação aqui. E em cada marcação que tem aqui, tu pode colocar um hotspot aqui, certo? Aí tu diz, olha. Eu quero que tenha uma na marcação 1, uma na marcação 4, na marcação 3, ok? E aí tá. E nessa marcação, então, ele vai trocar. Ele vai direto para a marcação. É diferente, tá? Mas, geralmente, o que é mais usado aqui é a questão do site mesmo, certo? Ou até está no timeline, né? Eu quero, por exemplo, que ele coloque um hotspot quando estiver em 2,55, por exemplo. Tá? Mas, geralmente, o que é usado aqui é a questão do site. Certo, pessoal? Então, esse aqui é o nosso hotspot, para você entender aí. Tem muito pouco material disponível no YouTube, tá? Mas, é isso aí. Nada mais é do que isso. Tanto aqui, como aqui, é a mesma coisa, tá? O que você pode fazer, só para encerrar rapidinho aqui, é, por exemplo, Ah, mas eu queria um botãozinho mais bonitinho, professor. Posso? Pode, claro. Tu pode colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Uma nuvenzinha. Tá? E eu posso vir aqui assim, né? Eu posso trocar. Se eu quiser, não gostaria de nuvenzinha, eu quero um balãozinho. Tranquilo. E aqui, clique aqui. Não sei para quê, mas clique aqui. Posso colocar aqui em hotspot? Posso. Eu posso vir aqui assim, né? Ou aqui, aqui, ou aqui no visual effects. E eu vou colocar ele aqui. Ó, veja que ele criou a marcação. Vendo aqui, ó. Essa bordinha transparente já apareceu aqui embaixo. Tá? Aqui é a mesma coisa que aqui. A mesma coisa, tá? Você arrastou para cá. Então, aqui você diz, olha. Eu quero que quando clicar nesse botão aqui, ele vai lá para o site da TechSmith. Se eu testar, foi para o site, foi para o site. Então, isso vai acontecer. Está rodando o vídeo. Quando entrar aquele botãozinho na tela, pá, durante aquele tempo ali. Isso aqui é invisível, certo? Não vai aparecer. Não se preocupe, ó. Então, quando aparecer ali o botãozinho, ele vai direto para o TechSmith. Se você clicar aqui, lógico. Desde que você gere, diretamente um arquivo para o Screencast.com, se você tiver conta lá. Ou você gere um arquivo de Smart Player. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Esse, então, é o nosso recurso de hotspot dentro, ou link interativo, né? Dentro do Camtasia Studio 9. Isso aí, grande abraço, pratique, fique comigo, tchau, tchau.